E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cris e esse é o nosso canal Cris Artes. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o passo a passo desse lindo maravilhoso chapéu. É, ó, como ele está feito e também vou estar dando uma dica muito boa para você estar fazendo para a aba ficar assim retinha, ó, para ficar dura também, sem precisar engomar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like maravilhoso de vocês e compartilhar o nosso trabalho para estar nos ajudando a desenvolver o nosso canal, ó. Ele é todo feito de bicos, então é o nosso segredo. Esse foi um chapéu que eu criei para minha mãe, o modelo que eu criei para minha mãe. Então, vamos ao nosso passo a passo. Para iniciar esse chapéu, eu vou estar utilizando o barbante de fio 4, ó. Ele é bem fininho, bem macio, por isso que eu vou estar fazendo esse chapéu nele. A gente vai iniciar aqui, ó, com o nosso anel mágico, fazendo 16 pontos altos dentro do anel mágico. Claro que a gente sobe três correntinhas, e vai fazer mais 15 pontos altos. Então, eu vou fazer dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Pronto. Agora, eu vou fechar aqui, ó, puxar o nosso fio. Para fechar o nosso anel mágico, ó. E vamos fechar aqui na terceira correntinha. Qual é o segredo desse chapéu? É você trabalhar ele todo pegando apenas na parte de trás, ó. Eu vou subir aqui três três correntinhas. No mesmo lugar, ó, eu vou vir e pegar apenas na parte de trás e fazer o segundo ponto alto. Que essa carreira aqui é a carreira de todos os pontos, um aumento. Então, ó, pega apenas nessa parte, e vai fazer dois pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar. Próximo ponto, a mesma coisa. Pega só na parte de trás dois, pra gente trabalhar, ó. No próximo, do mesmo jeito. No próximo, do mesmo jeito. E assim, ó, a gente vai trabalhar esses dezesseis pontos altos. Num total, a gente vai ficar com trinta e dois pontos altos pegando apenas na parte de trás, ó. Você vê que fica esse efeito aqui. Ó, minha unha tá assim, não é suja. É porque eu fiz uma lavagem hoje e minha unha ficou assim, parecendo que está desidratada. Mas, ó, dessa forma. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e já vou voltar com ela pronta. Que é todos pontos com dois pontos pegando apenas na parte de trás. Vou trabalhar até aqui e já volto. Finalizei aqui. Agora, eu vou pra segunda, pra terceira carreira. Eu vou subir três correntinhas. Vou pegar novamente. Sempre vai ser apenas uma parte da nosso ponto. Fazer duas, a segunda, o segundo ponto alto no mesmo lugar das três correntinhas. Vou para o próximo ponto. Faço um ponto sem aumento, ó, pegando apenas na parte de trás. Aí, agora, eu vou vir para o próximo. Vou fazer um aumento, ó, pegando na parte de trás apenas do nosso trabalho. E na próxima, eu vou fazer um ponto só. E no próximo, um aumento. É assim, agora, essa carreira. Um aumento, um ponto só. Um aumento, um ponto só. E assim, a gente vai fazer toda essa carreira. Pegando apenas, ó, na parte de trás. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra mostrar pra vocês. Pra ele ficar esse efeito aqui, ó, deixando essa partezinha. Ó, essa orelhinha. Ó, essa orelhinha. Pra gente trabalhar depois com ela. Mas a gente vai fazer aqui, ó, um ponto normal e um aumento, ó. Aí, aqui, ó, eu vou pegar apenas a parte de trás e vou fazer dois pontos no mesmo lugar, ó. Então, vou fazer aqui essa carreira e já volto pra gente dar continuidade. Finalizei aqui mais uma carreira, ó. Veja o efeito que eu tava querendo mostrar pra vocês. Agora, eu consegui focar. Ó, esse efeito que a gente vai fazer em todas as carreiras. Porque a gente pega apenas essa partezinha aqui, ó. E não insere a agulha como a gente costuma fazer. Vamos pra próxima carreira, ó. Nessa daqui, a gente trabalhou todos de aumento. Nessa aqui, a gente pulou uma. E agora, a gente vai fazer... Aqui, a gente pula dois pontos pra fazer um aumento, ó. Aqui, a gente faz três correntinhas e faz um ponto alto no mesmo lugar, pegando apenas a parte de trás. Aí, agora, a gente vai trabalhar o próximo ponto normal. Mais um ponto, pegando apenas na parte de trás, ó. E trabalhando. Aí, agora, a gente vem para o próximo ponto e vai fazer um aumento. Ou seja, a cada dois pontos, a gente faz um aumento, ó. Aí, a gente trabalha um. Aí, dois. Agora, no próximo, um aumento, que é nesse daqui, ó. Ó, uma, duas. Pronto. Aí, a gente vai fazer essa carreira. Quando terminar, a gente volta. Finalizei aqui mais uma carreira, ó. Tá dessa forma. E a gente vai fazer a próxima carreira. A próxima carreira, também, do mesmo jeito. A gente faz o primeiro no aumento. Aí, trabalha três pontos altos sem aumento, ó. Um. Dois. Três. Aí, agora, no próximo, eu faço um aumento. Então, eu vou fazer essa carreira, ó. Com três e quatro. Na próxima carreira, eu vou fazer quatro pontos pra um aumento. Essa eu fiz três, um aumento. E na próxima, eu vou fazer quatro e um aumento. E pegando sempre, ó. Na parte de trás, pra ficar esse efeito aqui. Eu vou fazer essa aí, a próxima. Quando eu voltar, a gente já vai dar continuidade pra nosso chapéu. Voltei aqui. E aqui, eu vou mostrar pra vocês como tá. E agora, ó. Você vai fazer... Essa aqui. A próxima carreira, que são cinco pontos pra ter um aumento. E depois, você vai fazer mais nove carreiras. Sem aumento e sem diminuições. Só seguindo a quantidade de pontos. Ó. Você vai fazer essa. Aqui, ó. Você vai subir, ó. E você vai fazer só carreira sobre carreira. Você vai fazer essa, ó. A primeira aqui. Faz um aumento. Aí, agora, você faz, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí, agora, no próximo, um aumento. Aí, você vai trabalhar, novamente, cinco pontos altos e um aumento. Aí, vai ser só essa carreira que você vai fazer de aumentos. Na próxima, você vai fazer só ponto alto sobre ponto alto. E isso, você vai fazer nove carreiras dessa forma. É essa aqui. E mais nove. Sem aumentos e sem diminuições. Só circulando. Aí, você faz essas nove carreiras. E eu vou fazer aqui as minhas. E já volto pra gente dar continuidade. Lembrando, a gente vai sempre trabalhando, ó. Só a parte de trás do nosso ponto alto. Sempre pegando só a parte de trás. Então, vou trabalhar aqui. Já volto pra gente dar continuidade. Fiz aqui as nove carreiras, ó. Já está deste tamanho. Voltei aqui só pra mostrar pra vocês como estão, ó. Como tá ficando. E aqui, ó. A gente vai fazer... Depende muito do seu ponto. No meu ponto, eu acredito que mais duas carreiras seja o tamanho suficiente pra mim fazer a aba. Se você fizer pra uma pessoa que tem a cabeça menor. Provavelmente, ou depende do seu ponto ou do tamanho da cabeça da pessoa. Eu ainda vou fazer ou duas ou três carreiras. Pra mim, ficar com ela completa. Ou seja, de onze carreiras sem aumento e sem diminuições. Eu vou ficar... Eu fiz nove, falta mais duas. Se eu fizer três, quando eu voltar, eu falo pra vocês que fiz três carreiras. Porque aqui, eu fiz nove carreiras sem aumento e sem diminuições. Só que ainda não é um tamanho suficiente pra gente fazer a aba. Então, eu vou fazer aqui mais duas carreiras. Ou então, três. Eu já volto com ele pronto pra gente fazer a nossa aba. Por que eu tô fazendo isso? Porque aqui é só ponto sobre ponto, ó. Depois daquele aumento de cinco pontos e um aumento. A gente fez nove carreiras sem aumento e sem diminuições. Então, eu vou dar continuidade. E já voltamos pra gente fazer a nossa aba. Ou com mais duas, ou com mais três carreirinhas. Vamos lá. Fiz mais duas carreiras apenas, ó. Fica desse jeito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que fica o modelo dele, ó. O detalhe daqui, da parte que eu não trabalhei, ó. Sempre vai ter em cada ponto. Mas, deixa eu falar pra vocês uma dica importante. Se você quer fazer um chapéu do tamanho do meu, você faz até a carreira com um aumento de cinco. Se você quer fazer um chapéu menor, que seja um pouquinho menor que esse. Aí, você faz até o acabamento com quatro pontos e um aumento. Ou seja, você vai fazer uma carreira a menos, que ele vai ficar um chapéu bem menor. Então, vamos começar a trabalhar agora a nossa parte da aba, ó. Eu vou trabalhar a aba de meio ponto alto, ó. Eu vou subir duas correntinhas. Aí, eu vou vir aqui, ó. No mesmo lugar, inserir a agulha e fazer um meio ponto. Um meio ponto. Aí, eu venho no próximo, eu pego, faço um meio ponto. No próximo, um, dois, meio ponto. No próximo, um meio ponto. Detalhe. Detalhe que eu agora vou explicar pra vocês. Eu estou pegando apenas na parte de cima, ó. Nessa parte da argolinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô pegando apenas na parte da frente. Se aqui nas carreiras anteriores, eu trabalhei na parte de trás. Nessa carreira primeira, na primeira apenas. Eu vou trabalhar na parte da frente da argolinha. Por quê? Eu trabalhando na parte da frente da argolinha, ó. Ela já vai dar essa quebrada naturalmente. Porque, ó. Aqui, fica a parte de fora, ó. Vai ficar dessa forma, ó. Quando eu finalizar a carreira, eu mostro pra vocês. E o aumento dessa carreira vai ser como lá naquela segunda carreira. Apenas pegando uma parte da frente e fazendo um aumento, um ponto normal, um aumento, um ponto normal. E aqui, eu faço, na verdade, meio ponto. Dois meio ponto, um meio ponto. Dois meio ponto, um meio ponto. E assim, eu vou fazer essa primeira carreira. Quando eu terminar essa carreira, eu volto pra mim tá explicando as próximas carreiras. E mostrando pra vocês como é que tá ficando. Vamos trabalhar. Agora, ó. Finalizei aqui a primeira carreira. Ficou dessa forma, ó. Mostra aqui a parte de trás. E agora, na segunda carreira, ó. O que eu indico pra vocês? Você vai utilizar um arame. Que, na verdade, é um fio daqueles de cabo de TV que tem três partes. Eu acho que, é... Eu peguei aqui 60 centímetros. Mas, você pode pegar até mais. Porque, ó. Eu vou fazer da seguinte forma. Como eu não sei o tamanho exato da aba, eu vou fazer duas peças aqui. Mas, você pode fazer uma só. Você vai pegar um desses fios aqui, ó. E vai cruzar ele aqui. Pra você trabalhar o crochê com ele. Ó, deixa eu mostrar agora como é que a gente vai fazer a próxima carreira, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Vai subir duas correntinhas. Aí, vai vir, ó. Você vai prender ele aqui. Depois, a gente faz o acabamento. É, ó. Você vai prender ele por trás. Que é pra parte de dentro. E você vai vir, ó. E vai prender aqui. E vai fazer meio ponto. Ó, você vai fazer dessa forma. Vai virar a ponta pra cá. Pra ele não ficar mostrando, ó. Aí, você vai pegar só na parte de trás do ponto. Aí, você vem, ó. E vai fazer meio ponto com ele aqui dentro. Ó, você vai trabalhar meio ponto. Vem, pega, faz meio ponto. Ele vai ficar aqui dentro, ó. E aqui, não tem problema dele ficar aparecendo. Porque depois, a gente vai trabalhar essa parte também. Por isso que a gente tá pegando novamente só na parte de trás, ó. E deixando a parte da frente pra cima, ó. A gente tá deixando novamente a parte de cima pra fora. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Todo dessa forma. Ó. Encobrindo ele. Deixando esse fio. Porque esse fio aqui é o que vai deixar a nossa peça reta. Ó. Então, não vai ter aumento nessa carreira. A gente vai fazer ponto sobre ponto, ó. Vai trabalhar dessa forma, ó. Com o fio. Se você quiser fazer sem o fio, você faz também. Dependendo do... Da... Do... Material que você esteja usando. Porque, assim, eu tô utilizando esse aqui. Porque esse barbante, ele é um pouco mole. Ele não tem consistência de segurar uma aba de chapéu. Então, eu tô fazendo ele pra isso, ó. E aí, você vai trabalhar todo. Essa volta de meio ponto. Pegando na parte de trás, ó. Pra dar esse efeito aqui. E a gente vai trabalhar quando a gente voltar. Já é com essa carreira pronta. Vamos trabalhar e já voltamos. Ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço a emenda, ó. Aqui, você vai cruzar a ponta que você iniciou com a ponta pra terminar. Aqui tá vermelho porque eu tive que fazer uma emenda porque ficou menor, ó. Fiz uma emenda aqui. Agora, você vai enrolar aqui, ó. Ó, já, você já percebe a diferença que é fazer com e sem a emenda. Só que você tem que medir o tamanho certo pra você fazer a emenda. Pra ela não, pra o fio não ficar pequeno. E ela não ficar repuxando. Então, vamos finalizar aqui, ó. Vamos cobrir essa parte toda. Pera aí que soltou aqui. Os dois, ó. Eu prendo e torço. Pra não correr o risco de saltar futuramente. Então, ó. Vou terminar aqui e botar esse fio todo escondido. Pra não ficar mostrando a ponta onde a gente tá iniciando. Aí, você diz, nossa, Cris, mas vai ficar mostrando. Não vai, gente. Quando a gente trabalhar a cobertura desse chapéu, não vai ficar mostrando o fio. Ó, você vem aqui e prende e fecha, ó. Não vai ficar mostrando nada. Aqui, você vai fazer de tudo pra esconder essa pontinha, ó. Pra não ficar mostrando. Isso aqui já faz parte do acabamento, ó. Isso aqui é o que é interessante pra ele ficar a aba do chapéu, ó. Aí, você depois molda do jeito que você quiser. Se você quiser ele assim, ó. Você consegue moldar. Enfim, isso aqui é trabalho mais pra quando tiver nos acabamentos, ó. Ficou dessa forma. Você vê que já fica, né? Claro que o arame, ele é mole, mas ele já dá uma firmidade. Você vai organizando de acordo com o que você vai... Você vai trabalhando. Pela próxima carreira, a gente vai começar da mesma forma, ó. A gente vai começar com a pontinha, porque aqui a gente pode tá precisando pra aumentar. Com certeza, vai aumentar. Você pega as duas pontinhas, ó. Pra você tá trabalhando. Então, vamos trabalhar aqui. A próxima carreira, a gente vai fazer um pequeno aumento só. A cada dez pontos altos, a gente vai fazer um aumento. Deixa essa pontinha aqui, passando, que é pra gente, ó. A gente vira ela pra não... A gente vira dessa forma, ó. Dobra ela pra dentro. Pra depois ela não ficar escapulindo daqui. Da ponta. Duas correntinhas, pegando novamente aqui, ó. Na parte de trás. Vem prendendo. E vai trabalhando, ó. Trabalhando. Vamos dobrar aqui pra ela não fugir, né? Então, a cada dez pontos, a gente vai fazer um pequeno aumento, ó. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz aqui meus dez, no próximo, eu faço um aumento, dois pontos no mesmo lugar. Aí, eu faço agora novamente. Um. Dois. Lembrando, pegando sempre na parte de trás. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Agora, no décimo primeiro, um aumento. Então, a gente vai trabalhar essa carreira. Até finalizar aqui, ó. Com o fio. E vai trabalhar a próxima carreira apenas, é... Sem aumento. Apenas ponto sobre ponto dessa aqui. Essa aqui, um aumento a cada dez pontos. E a próxima, sem aumento. Só ponto sobre ponto. Pegando sempre na parte de trás e com o fio. Então, eu vou trabalhar essas duas carreiras. E já volto pra gente dar continuidade. Finalizei aqui, ó. A última carreira que eu falei. Olha como ela já fica. Olha, ela fica durinha. Aqui, você só vai organizar a questão do redondo, né? Mas isso aqui é depois que a gente acabar, a gente organiza. Então, vamos agora fazer aqui um bico de acabamento pra nossa abinha, ó. Você vai subir três correntinhas. No mesmo lugar, você vai colocar um... Dois pontos altos. Agora, você vai pular um, dois, três. No terceiro, você vai inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Vai subir novamente três correntinhas. Vai, ó. Vim no mesmo lugar e fazer mais dois pontos altos. Agora, a gente vem, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, a gente faz um ponto baixo. Sobe três correntinhas e faz mais dois pontos altos no mesmo lugar. Que vai ficar um total de três pontos altos. Agora, você vem, ó. Pula um, dois, três. No terceiro, faz um ponto baixo. A gente vai intercalar. Num, a gente pula três pontos. No outro, a gente pula quatro. Então, vamos fazer aqui. Essa volta. E a gente já volta, ó. Um, dois, três. No quarto, insere. Vamos trabalhar dessa forma o nosso biquinho, ó. Pra ficar dessa forma. E a gente já volta pra dar continuidade. Finalizei a parte daqui do bico, ó. E deixei aqui o arremate pra depois. Porque agora a gente vai fazer a parte dois do nosso chapéu. Como é que a gente vai fazer a parte dois agora? A gente vai trabalhar onde a gente vai... Onde a gente deixou... A gente vai circular, ó. Essa parte toda aqui, ó. Onde a gente trabalhou apenas a parte de trás. E como é que a gente vai fazer isso, ó? A gente vai fazer da seguinte forma. Vai dar uma laçada na agulha. Vai inserir aqui, ó. A nossa agulha. Vai trabalhar já matando esse ponto. Subir três correntinhas, ó. Esse... Essa linha. Isso vai ser em todas as carreiras. Ó. A gente vai subir três correntinhas. E vai vir aqui dentro trabalhando dois pontos altos. Agora, a gente vem, ó. A gente pula um, dois. Como é circular, a gente pula apenas um, ó. Faz um ponto baixo. Ó. Aí, agora a gente vai rodando assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vem no mesmo lugar. Faz mais dois pontos altos. Aí, agora eu venho, ó. Um. No terceiro, insiro a agulha. Faço um ponto baixo, ó. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Um. Dois. No mesmo lugar. Aí, agora eu pulo um. No terceiro, eu insiro a agulha. E faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Aí, faço mais dois pontos altos. Aí, agora eu pulo mais um de base. No terceiro, insiro minha agulha. Agora, eu faço novamente duas correntinhas. Porque o ponto baixo, ele dá a altura de uma correntinha. E faço mais dois pontos altos. Aí, ó. Pulo novamente uma. No próximo, faço mais um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Ó. Pulo um ponto de base. E faço um ponto baixo. Na argolinha. Eu acho que vocês perceberam. Vai ficar dessa forma. Aí, a gente vai trabalhar essa carreira. Essa. Todas as carreiras. Pra ele. Pra ser trabalhado dessa forma. Se você quiser trabalhar em outra cor também. Você pode trabalhar. Que vai ficar super legal. Intercalado de cores. Você pode começar aqui. É um. É um. Uma cor. Ó. Aí, eu venho. E fecho aqui. E faço o arremate. Ó. Vai ficar dessa forma. Então, eu vou fazer aqui o arremate. Porque eu não quero passar pra próxima. Pra próxima carreira. Né? Aqui, eu puxo a linha pra. Ó. Cada carreira. Eu vou fazer um arremate. Vou mostrar logo aqui. Depois eu dou uma explicação melhor. Vou fazer o arremate. Ó. Vou pegar esse fio. Vou intercalar ela aqui. Dentro das correntinhas. Ó. Aí, eu venho. Agora, fazer o acabamento. Aqui, nos pontos. Alto. Dessa forma. Até. Esse fio. Se esconder. Não ter mais. Não mostra a emenda. Em nenhum momento. Se você fizer isso. Ó. Você aqui. Já pode até arrematar. Porque ele já veio intercalado. Ó. Fica perfeito. Desse lado aqui. Só tá apenas o fio. Ó. Não mostra nada. Desse lado. E desse lado. Fica. Parecendo. Que. Não é. Emendado. Porque você. No início. Já pega aquela ponta. Da linha. E já vai arrematando. Aí, você vai fazer isso. Na próxima carreira. Deixa eu mostrar. Mais uma carreira. Pra mim. Mostrar pra vocês. E dar continuidade. Aqui. Já trazer a peça pronta. Porque é a mesma coisa. Todas as carreiras. Ó. Eu vou pegar aqui. Em qualquer lugar. Não precisa ter um lugar exato. Mas eu já tô deixando uma aqui. Você vem aqui. Insere a agulha. Faz um ponto baixo. Pegando já assim. Ó. Essa. Essa. Esse fio. Aí sobe duas correntinhas. Aí agora aqui dentro do mesmo lugar. Da mesma argola que você pegou. Você faz dois pontos altos. Aí eu venho aqui, ó. Pulo um, dois. Esse aqui já dá pra fazer normal, ó. Pula dois pontos de base. E faz novamente, ó. Três correntinhas. Faz dois pontos altos. No mesmo lugar. E pula um, dois. No terceiro, insere a agulha e faz um ponto baixo. Depende do material que você esteja usando. Se você não quiser fazer três correntinhas, você não faz. Se você quiser fazer apenas duas também, vale. Uma, duas correntinhas, ó. Aí faz mais dois pontos altos no mesmo lugar. Pula dois de base. Um, dois. No terceiro, insere a agulha e fecha com um ponto baixo. Ó. Vai ser trabalhado dessa forma. Eu vou fazer aqui essa carreira. Quando eu tiver com ela pronta, eu volto pra mostrar pra vocês, ó. Como tá ficando. Finalizei, ó. A segunda carreira. E assim, ó. Eu vou fazer em todas as outras carreiras. Aqui, ó. Sempre trabalhar essa parte que ficou sem ser trabalhada. Todas as carreiras tem ela. Então, a gente vai circular. Inclusive, aqui na aba também, ó. Da mesma forma. A gente vai trabalhar. Que a gente sempre trabalhou na parte da frente. Aqui, ó. Nessa parte. A gente vai trabalhar nessa e nessa. Não na parte que faz a dobra. Então, eu vou trabalhar, ó. Todo dessa forma. Ele vai ficar todo contornado. Com esse biquinho aqui, ó. Que é o mesmo biquinho que a gente fez aqui na aba. Então, eu vou trabalhar todas essas carreiras. Sempre pulando dois pontos de base. Duas argolinhas, ó. Quando você faz nessa. Aí, você pula uma, duas. Fecha nessa terceira aqui, ó. Então, eu vou trabalhar ela toda. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final. E assim, ó. Ficou o resultado do nosso chapéu. Ó. Dessa forma. Lindo e maravilhoso. Todo contornado. E a aba aqui, você vai organizar de acordo com como você for colocar na cabeça. Aqui, eu ainda não fiz o arremate por dentro. Mas, é essa a ideia do nosso chapéu. Então, esse foi o nosso passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. E meu muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo.